É um bandido. Ele vai assaltar todo mundo. Só que eu tenho uma arma para me defender. Acho que ele tirou. Ah, já? O quê? Deixa eu pegar ali a metralhadora. Já volto. Aqui. Vai lá, Lucas. Rápido, então. Pra gente poder fazer a história. Olha o meu desenho. O que é o meu desenho? Você que fez? A mão livre? O que é isso? É. Peguei a metralhadora do meu irmão mais velho. É o desenho de Ed. O que eu mais gostei foi ele. Meninos, vamos acalmar, então. Pra gente poder começar. Vamos acalmar, pra gente poder começar. Vamos. Vou contar uma história. Vamos lá. Vou contar uma história. Ô, Tícia, você não sabe. Peraí, rapidão. Rapidão. Esqueci o que eu ia falar. Então, todo mundo fechado. Tá igual a mim. Então, vamos. Primeiro, nós vamos ver uma história. Que é um clássico da literatura inglesa. Peraí, peraí. Desculpa, uma coisa. Caso eu não ouvi nada, é porque o meu fone tá com defeito, tá? Mas você tem que ouvir a aula. Eu vou contar uma história agora. Aqui, olha. Você tá falando aqui. Tá. Tá bom. Você que sabe. É que tá bom. Mas aí eu consigo ouvir. Pode começar. Então, vamos, gente. Ficou bom. Eu achei minha Rebeca do jogo. Eu acho que é uma história rapidinha. Eu ia passar pra vocês na quarta, mas não deu tempo. Vou passar hoje. Aí, depois que a história terminar, a gente brinca. A gente pode ir pra aquele site, fazer aquele jogo de novo, que a gente brincou, das cartas. E a gente vai usar... Primeiro, a gente vai usar a folha de papel de rascunho. E depois, a gente vai usar os outros. Ver se a Rebeca e a Luna não vão vir. Porque se elas entrarem no meio da história, elas não vão entender. Nina, dá dúvida, o teacher. Ah, então não vão vir, não. Não, teacher, eu vou... Deixa... Eu vou... Deixa eu... Fala, eu lembrei, teacher. Fala, Laura. Antes da pandemia, um pouquinho antes, um dia antes, a Luna tinha esquecido a garrafa dela na escola. Aí, eu peguei e falei, amanhã eu devolvo. E aí, a escola fechou. Você tá com a garrafa, então? É, a garrafinha tá aqui comigo. Ah, não. Mas pelo menos ela sabe que tá com você. Isso é melhor. Ela não sabe. Eu até hoje... Eu esqueci de chorar com ela que eu peguei pra dar pra ela. Ela não sabe. Mas vocês tem culpa, uai. Fala com ela depois. Né? É verdade. Eu tenho que falar, é porque eu esqueço. Tem. Mas acontece. Então, vamos, ó. Vou contar a história rapidinha. E aí, depois a gente brinca, tá? São 12 minutos. Eu vou ter que parar um pouquinho pra explicar algumas coisas. Mas agora vocês vão entender. É, hoje é só brincadeira e jogos e historinha. Então, vamos lá. Lucas. E girls. Eu pensei que era... Eu sou um gringo. Eu sou um coringa. Então, vamos, ó. Eu sou um gringo. Desligar o áudio aí. Desligando o áudio. Gingerbread. Câmera também? Hã? Câmera. Deixa eu ver. Pode, pode desligar a câmera, porque aí ele fica um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver. Laura, Isadora. Vocês conseguem desligar a câmera? Is. An old lady and an old man lived in a little house by themselves. Ó, um senhorzinho, old man e uma old lady. Os senhores idosos viviam numa casa by themselves. Só eles mesmos. Eles não tinham filhos. As vezes eles se sentiam solitários e tristes. It gets so boring with just the two of us. Fica tão, é, boring. Fica tão entediante com só nós dois. Rafael já saiu, né? Não, tá aí. Fica tão entediante só nós dois. Você sempre tá no jardim e eu não tenho nada pra fazer depois que eu termino de limpar e cozinhar. Eu tenho certeza que você pode encontrar maneiras de se manter ocupado. Acho que eu vou assar alguma coisa hoje. Eu não faço isso há muito tempo. Eu não faço isso há muito tempo. Essa é uma boa ideia. Vai lá e faz isso. Faz algo interessante pro jantar hoje à noite. Agora eu vou voltar no jardim porque ainda tem umas ervas daninhas pra eu poder retirar, pra eu poder tirar de lá. Então ela decidiu fazer um gingerbread, que é aqueles biscochinhos de gengibre que a gente vê no Natal. Separou todos os ingredientes que ela precisava Pra fazer a massa do biscoito. Dough é massa. De repente ela teve uma ideia. Vou fazer algo divertido. Eu vou fazer o biscoitinho de gengibre na forma de um homem. Um homenzinho de gengibre. Meu marido vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Então ela fez a massa e cortou no formato de um homem. Então ó, uma bolinha que ela amassou pra fazer a boca. Duas gotinhas de chocolate pra fazer os olhos. E cerejinhas pra fazer os botões. Ficou lindo, pensa. Agora ele vai lá no forno assar. Então ela ficou lá tricotando e na cadeira de balanço enquanto o biscoitinho assava. Tô começando a sentir o cheiro. Já deve estar pronta agora. Deixa eu ir lá ver o que tá. Tá, ela colocou as luvas do forno, oven. Foi abrir a oven door, a porta do forno. Ela abriu a porta. Aí o gingerbread man levantou da bandeja. E pulou do forno. Meu Deus, o que que é isso? Antes dela entender o que que tava acontecendo. Ele pulou pela janela. De repente começou a correr pelo jardim. E pela rua. Viu ó, where? Onde você acha que você tá indo? Volta aqui. Nós deveríamos comer você no jantar. Oh, no, no. I am not your dinner. Não, não, não. Eu não sou o seu jantar. For you can't lay your hands on me. E você não vai pôr suas mãos em mim. Run, run, as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. Então ó. Run, run. Corra, corra. As fast as you can. Mais rápido que você puder. You can't catch me. Você não pode me pegar. I am the gingerbread man. Eu... 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 Então, ó, o senhorzinho olhou e ficou surpreso de ver a mulher dele perseguindo um gingerbread man. O que está acontecendo? Para de ficar olhando e me ajuda a pegar aquele biscoito. E lancei ele para o nosso jantar. Como que ele fugiu? Eu vou te contar isso depois. Rápido, pega ele antes que ele some. O senhorzinho velhinho começou a correr. Fábio, boa tarde. Só prestar atenção na história, tá? Quando ela terminar a gente vai brincar. Tem que anotar nem nada não. Gritando para o gingerbread man parar. Vocês não podem me pegar. A senhorinha não podia me pegar, você também não vai pegar. Então, ó, corre, corre mais rápido que você puder. Você não pode me pegar, eu sou o gingerbread man. Pela estrada foi o homem do gengibre. A vaca, a cal, perto da estrada, viu ele passando e disse. Você parece tão gostoso. Você parece tão gostoso, eu quero te comer. A senhora e o senhorzinho não podem me pegar. Veja se você consegue me pegar. Tipo a coisa gorda. Coisa gorda, seu mal educado. Cora, deixa você esperar até eu catchar. A cal, started running after the gingerbread man, along with the old man and the old lady. Run, run, as fast as you can You can't catch me and the gingerbread man Along the road they ran With all the passers-by's looking at them Não, eles foram correndo pela estrada Todo mundo que passava por eles ficava surpreso De ver eles correndo atrás do espreito Oi Aqui, uma coisa que eu não entendi dessa história Por que que eles estão correndo atrás do espreito Eles podem fazer outro Eles querem isso, eles assaram isso Eles puseram esforço nisso Meu Deus, não acaba a estrada, não? Não Você viu, né? Que é a mesma que vai passando várias vezes Doze minutos de vídeo até agora Estrada, vamos, vai Era um low budget Era uma pessoa que não tinha um orçamento muito grande Ela só tinha esse cenário Um carro pra frente Um horse Um cavalo Estava trotando ali E aí ele perguntou o que que tava acontecendo Ele parou pra ver o que que tava acontecendo Esse realmente parece uma refeição gostosa Todo mundo, sai do meu caminho Eu vou pegar aquele biscoitinho Eu vou comer ele no jantar ao invés de comer feno O cavalo pega Ele mata o seco Então você também quer me comer Você não pode Mas você pode tentar Você vai ter que começar a galopar ao invés de ficar trotando Ó, acredita em mim Você só vai comer o seu feno de jantar No final das contas Hihihihi Os bichos lerdo Oi? Os bichos lerdo A velocidade aí é muito lerda Esse cara deve ter Pagado uma grana Pra fazer só isso Primeiramente Calma gente Calma Eu também não entendi Deixa eu falar um negócio É muito estranho as animações Enquanto o biscoito Tava falando com o cavalo Por que os velhos não pegam o biscoito É muito estranho É muito estranho Em todas as animações tem alguma coisa desse gênero Calma Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Então o cavalo também Juntou a senhora, o velho e a cã Para tentar acertar o cavalo O cavalo O cavalo estava muito divertido Vendo todos eles tentando acertar Olha lá, ele estava se divertindo muito Vendo todo mundo tentando pegar ele Um pouco mais à frente Ele parou do lado da estrada Vocês não acham que vocês deviam desistir? Pega ele Vocês não acham que vocês deviam desistir? Vou falar com vocês de novo Mais à frente estavam os porquinhos Realmente ele cheira bom Tem um cheiro gostoso Deve ser um bom petisco Para os meus piglets Para os meus porquinhos Peraí, peraí Eu quero ter uma palavrinha com você Não, você não quer Você quer me fazer de refeição Isso não vai acontecer Não vai acontecer Uma coisa pedida O quê? Como você ousa? Seu grosso mal-educado Eu vou te mostrar Vamos, porquinhos Vamos, porquinhos Vamos, porquinhos Aqui, ó Han é galinha Chicken é frango Rooster é galo São três nomes diferentes Porque às vezes Quando a gente fala chicken pra tudo Han é a galinha H é N Então aqui, ó Tinha uma han em uma fence Uma galinha numa cerca Que ela também viu O que estava acontecendo Quando ela viu o amendo do gengibre Ela falou Você parece tão gostoso Yummy May I have a nibble? Eu posso comer um pedacinho? May I have a nibble? No, you may not Não, você não pode But you can always try Você pode tentar Come, join the merry procession Vem, a gente é o grupo Run, run, as fast as you can You can't catch me I'm the gingerbread man Oh, what a sight it was There was the old man And the old lady Trundling along The cow and the pig Waddling along The horse galloping along And the hen running And flapping her wings With a loud sound I think I've had enough fun No, where are those slow coaches Going to catch up with me? Eu tô me divertindo muito Tô, hi Os lentos não vão me pegar So I'll just look around For some place to rest Então eu vou procurar Um lugar pra eu descansar Pff, all that running Has really tired me out Essa corrida me cansou Um pouco mais distante Tinha um rio Ele queria atravessar o rio Mas se ele caísse na água Ele ia ficar todo molendo Oi Deixa eu entender Eles deram várias voltas Em volta da casa dele Que era o mesmo caminho Aí de repente Aparece um lago Mais à frente O cara falou na história Further away Um pouco mais à frente Ele correu mais à frente Mais, mais Um pouco mais à frente Então é Ah, eu vou dar um ciclo Vou dar Espera Vou correr em volta Da minha casa Vou correr em volta Da minha casa Vou correr em volta Da minha casa Ah, agora vamos lá pro rio Calma, Laura Não briga com a história não Vamos ver Calma Vamos ver o que aconteceu Ali agora Acho que vocês vão gostar Do final Quando ele estava pensando O que fazer Ele escutou uma voz Quer que eu te atravesse? Então ele olhou em volta E viu uma raposa Sentada numa pedra Você acha que eu sou bobo? Você também quer me comer Como o resto De todos eles Claro que não Um negocinho magrelo Desse Você não serve nem de aperitivo Esqueça uma refeição toda Então a raposa Era muito, muito amigável Estava muito amigável Ele sabia que o Gingerbread Man Podia correr muito rápido Ele sabia que o Gingerbread Man Podia correr muito rápido E ele estava muito preguiçoso Pra correr atrás dele Então por que você quer ser tão legal assim comigo? Eu não estou sendo legal com você Eu ia atravessar o rio de qualquer forma Então eu pensei que você podia subir nas minhas costas E eu te levava Decide rápido aí Estou por sua conta não Tem dia todo não Ok O que você vai querer em troca? Exchange Eu vou te falar Eu vou te falar Quando a gente está na minha costa Então ó Sobe nas minhas costas Quando eles estavam na metade A raposa falou para o Gingerbread Man Estou me sentindo um pouco Comfortável Eu acho que seria melhor Se você se percheu na minha costa Estou me sentindo um pouco Uncomfortable Estou me sentindo um pouco incomodado Com você nas minhas costas Eu acho que você podia ir para o meu pescoço Então ele foi para o pescoço Ah, isso é melhor Depois de um tempo Ela começou a mexer o pescoço E falou com ele Nossa, meu pescoço está doendo Acho que ia ser melhor Se você sentasse no meu focinho O Gingerbread Man Thought he was very smart O Gingerbread achava Que ele era muito esperto Ele não podia adivinhar O que estava acontecendo O que estava se passando Na cabeça da raposa F no chat Gingerbread Man Vai morrer F no chat Então ela fez o que a raposa pediu Porque ela não estava imaginando O que a raposa ia fazer Estão bem agora? Estava bem agora? Essa era a chance Que a raposa estava esperando Ele esperou só o Gingerbread Man Sentar no focinho dele Rapidamente jogou ele para cima E pegou ele com a boca E assim termina o conto Do Gingerbread Man E assim termina o conto Do Gingerbread Man Bem feito Seu escroto Seu escroto Seu capivaro Se você tivesse Se você tivesse Até hoje Ele ia te espancar Ele era mais esperto Do que eu Ha 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 Ele não tinha um cérebro Era bijudo Olha quantos Fs tem no chat Teacher Olha quantos Fs tem no chat Respeita a legião do Zé O que que é isso? Teacher Agora vocês vão só jogar? É Se você não quer jogar Se você quiser sair Pode sair Tchau professora Tchau Bom feriado Feliz dia das crianças Amém Amém Viu gente Viu gente Vocês ficaram aí tudo revoltado Ai que vai acontecendo Não sei o que Pô chamando a vaca de gorda Chamou a vaca de gordura Olha que mal Um biscoitinho Consegue correr De um cavalo Uma vaca Dois velhinhos Porco Galinha Ele é o flash Ele é o flash Eu vou te falar uma coisa O criador tem problema na cabeça Não é possível Eu sei Ele deve ter gastado uns Uns 3 milhões Só pra fazer Essa animação aí Né não Gente 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 Adolescente Não Esse é pra criança Mas não de vocês Estão falando que esses dias O Lucas tá dando um de adolescente Ah tá É Ele tá mesmo Nada Não Ele não é adolescente Deixa eu perguntar uma coisa Vocês gostaram? Vocês acharam muito babacudo Eu acho Eu quero dar minha opinião Eu até que gostei Não Não é que eu não gostei Mas sabe Eu só tô com raiva do biscoito mesmo Mas E o vídeo Eu achei bonitinho Eu achei bonitinho Eu gostei Minha opinião O criador foi prospício nessa manhã Isso mesmo Isso mesmo O governo O governo Olhou aquilo O Bolsonaro O baniu do mundo Esse Não gostei Maria Cecília achou sem sentido Mas fábula Fábula é assim mesmo É Fábula Clique G Se o criador é meio Lele da puta É Então vamos brincar agora G Pode ligar as câmeras Porque eu quero Pode ligar Pode ligar Deixa eu abrir aqui de novo Aquele que a gente jogou Vocês querem aquele Ou vocês querem outro É maravilhoso Esse menino Né Tite É a lindeza dele É sério Tá tão calor Que eu nem sinto mais calor O teacher Eu vou falar a mesma coisa Eu tô morrendo Definitivamente eu tô morrendo Na hora que vocês forem tirar essa blusa Vai cair uns 5 litros Ô teacher Eu vou falar O que eu gosto É Na minha blusa Tá 350 graus Simples Eu nem tô sentindo mais calor De tanto De tanto Eu já sofri Eu tô no inferno Teacher Esse mundo aqui é um inferno Ô teacher Você acredita que eu já fui no interno Voltei 3 vezes Oi Laura Você foi aonde? No interno Voltei 3 vezes Por quê? Por quê? Tem um negócio Que fala assim Todo mundo que já tomou o BZT Se eu já foi no interno E voltou Ou seja Eu já fui no interno E voltei 3 vezes Muitos dias BZT é horroroso É a vacina que eu mais ganho no mundo O problema é o que? Não é nem na hora Eu morri ali Ela doce Também na hora Dói mais do que depois Porque depois a sua blusa Tem que ir igual a uma pedra Né? Exatamente Igual a uma pedra Mas na hora Geralmente é no braço É de volta Você vê o povo Nessa blusa É horroroso É muito ruim O pior É na hora de dormir Na hora de dormir A gente vai praticar de um lado Porque aí você vira do outro sábado Mas começa Eu achei Claro Eu achei Que você Ia tomar no braço Geralmente é no braço Não Sempre é na Ô Kevin Você atrapalhou agora Minha câmera inteira E eu estou no celular E como o Meet Tá todo bugado pra mim Foi lá em cima Aqui ó A mensagem Então por favor Não passa aí Cara E só tem Eu estou Eu estou Eu estou Peraí Eu estou Peraí Vocês estão falando muito O Lucas O cabelo do Lucas Cresceu demais Antes eu cresci a franja Né? Porque era assim Todo dia ele chegava Era Impressante No início Da 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 aula No ano passado É Tinha o Lucas Ele saiu Mas ele O Lucas Ele tinha muita franja E o Lucas Não tinha muito Ele tinha Mas não tinha muito E aí o Lucas Queria se exibir Parecer com o Lucas Aí ele ficava Virando a cabeça O tempo todo Assim É verdade É Era muito engraçado Ele corria O Lucas A franja do Lucas Chegou Brincadeira mesmo Ai o Lucas Ai Não acerta E o Lucas Chegou o tempo todo Virando a cabeça Por causa que A franja cai no olho dele Ai o Lucas O tempo todo Vira a cabeça Assim O Lucas Fica assim Aqui assim O quinto ano Eu tava tentando Abrir o jogo ali Mas como a gente Tem pouco tempo Eu queria fazer O que eu programei Pra vocês Com a folha de rascunho Cadê? Tá Pega aí Eu não sabia Dessa folha de rascunho Pega qualquer um Leirão com a folha do caderno Não tem problema não Ah Vou arrancar do livro Tô brincando No livro nem pode Nem tem Branca do livro Você é doido? Não 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 Eu vou arrancar do meu caderno de matemática Na última página Eu escrevo minha Não Eu escrevo Olha o que tem na minha última página Teacher Não Eu juro Olha o que tem na minha última página É tudo conta de Qual é o nome? Esqueci o nome Não Olha aqui Expressão Expressão numérica É isso daqui Só uma Não No meu caderno de português Na última página Eu antes Quando passava o corretivo Eu pegava um papel E limpava Eu sempre arranquei Uma folha Um pedaço No caderno de português Pronto Peguei a folha certa Aqui Ele tava lá Peraí Tite Peraí Peraí Vai Laura Fábio Você vai com o meu cascunho aí Maria Cecília Pra gente brincar Eu vou pegar Pega lá Ô Tite Eu juro que Eu peguei a brincadeira Tite Tite Eu tenho um quadro aqui Muito legal É um quadro branco E eu tô escrevendo aqui Tô treinando a letra do Kumon Só que em vez de escrever em inglês Eu tô escrevendo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aí a minha mãe Depois ela vai ler Mas Tite Olha só Vou te mostrar Peraí que minha câmera demora pra ligar Eu vou te mostrar o quadro branco que tem Maria Cecília Você pegou a folha? Para Já Já Minha câmera Parou Ness Então eu vou fazer agora com a sua câmera Pronto Ó Ah tá Entendi Tite É um quadro branco Na hora do desenho eu só ficava escrevendo Te amo Te amo Tite Tite Eu sei como é que é Eu sei como é que é Laura Que também tá Oi Meu dente tava mole ontem Aí Hoje minha avó arrancou Aí Doeu demais Eu tipo um ferro cai no seu pé É melhor ela ter tirado Do que eu ser engolir Vamos então Primeira coisa Eu vou Vamos lá Eu vou falar uma cor E vou falar o que que eu quero Vocês vão desenhar e vão me mostrar Com o nome escrito em inglês professora como é que eu vou saber Eu vou falar só coisa fácil Tá Eu sei todas as cores de inglês Então já de bem Red Red é que cor? Vermelho Vermelho Então eu quero Calma Eu quero Two Two Red Fruit Duas frutas vermelhas Desenha e escreve o nome em inglês E me fala Duas Red Fruit Duas frutas vermelhas Pode procurar aí lá Só sei Eu sei uma Não Você sabe outra Procura em inglês Como é que escreve elas aí Lucas Tá Peraí Deixa eu usar o Meu cara me Peraí Dois frutas vermelhas Duas frutas vermelhas Two Red Calma É que eu tô Usando o nome Tudo bem Não tem problema não Se você quiser sair Tá Falta só três minutos Pra ela terminar A gente vai só ficar brincando aqui Acho que vai dar pra fazer Umas duas Eu sei o nome de inglês dela Peraí Mas não Passa não Tchau Bom feriado Meneci Cílio Ninguém Ninguém gente Amém Amém Calma Calma Tem que colorir Não Eu só sei uma Você sabe duas Procurando a internet aí Uai Olha Primeiro Eu tô sem internet Assim Tietchan Meu celular Tá uma bosta E ele acabou a bateria Mas Enfim Vamos lá Meu computador Tá muito Eu também acabei Tem problema não Vai Lucas e Kevin O que que vocês fizeram? O que que você fez lá? Primeiro Apple Depois eu fiz aqui uma French Eu não sei como fala French Que é uma Framboesa Framboesa French Isso tirou risco Peraí Não É framboesa French French Não sei o nome Eu fiz uma Apple Raspberry Raspberry Que? Eu pesquisei Num nome Raspberry Kevin O que que você fez? A Apple Strawberry Isso Strawberry Muito bem Apple Strawberry O que que você fez Laura? Precisa corolli não Eu vou precisar uma Apple Ó Apple Strawberry Watermelon O que que é Watermelon? É Melancia Tomato 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 é uma fruta Vocês esqueceram Tomato Vamos lançar um agora Ó Um Green Vegetable Vegetal Verde Aí você tá brincando Com a minha cara Né? Aí vai voar Né? Vamos Quem desenha e escreveu Primeiro Um ponto Um ponto? Não na matéria O ponto do jogo O ponto do jogo Não é o ponto da matéria Não Cadê? Eu acabei Acabei Deixa eu ver Menino Eu tô falando Eu já tenho um ano Deixa eu ver Fala Me mostra aí Qual que é Eu fiz um alface E eu traduzi E deu É Alface Não Peraí Letuce 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 Aqui ó No alface Isso garoto Isso Qual foi o seu Kevin? Letuce 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 Vamos lá O próximo Eu comi letuce Vamos lá Próximo Vamos lá Próximo Um brown Que que é brown? Que color que é brown? Um marrom Marrom Brown Objeto Um objeto marrom Eu já sei Eu não sei não Eu sei Eu sei Eu acabei Cadê o Fábio? Deixa eu ver Eu acabei Deixa eu ver Fábio Não É tchau Ah tchau Tchau Bom feriado Tchau Feliz dia da minha vitora Obrigada meu amor Feliz dia de criança Tô muito saudável Que a senhora te dê um abração Ah eu também Ó Aqui ó Que bonito E a gente te abraça Tchau Tchau Aqui teacher Eu também Cadê? Eu também Eu fiz uma dor Uma cheet Eu fiz uma dor Uma cheet Cheet é bosta Merda Uma cheet Uma cheet Ah Dor Eu fiz uma dor Laura O que você fez Laura Eu fiz um tronque Um tronque Um tronque Eu tô saindo Eu achei que você ia fazer uma cadeira A cadeira é super fácil A cadeira é só fazer Um risco aqui ó E um risco aqui ó Tipo assim Não Agora Próximo Último Vamos fazer Um tronque A cadeira Último Último Vamos lá Agora eu quero Um Black object Tá Acabei Calma Não acabei Calma Eu tenho que ver a tradução Eu fiz um computer Eu não sei Desse É um computer Deixa eu ver Lúcia Qual você fez Calma Eu fiz uma tesoura Que tem tesoura preta Não entende meu desenho Mas é Cisor 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 Qual você fez Pão de bag Hã? Pão de bag Eu tô chatinha Deixa eu ver a figura Não entendi É uma handbag Uma bolsa de mão Entendi Bolsa de mão Ontem eu acabei de novo Eu fiz um computer Quinto ano Quinto ano Escuta um negócio aqui ó Eu queria usar vocês três Pera aí Dá tchau aqui Pra gente terminar Tchau 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 Pera aí